Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida. Logo estaremos juntos novamente. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia. Festival de Sucessos, o comprador de armas.